Música 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 Opa beleza, motoveiras, motoveiras da nossa League of Shaaaaa Música Música O nosso Minecraft Pixelmon galera, dessa terça-feira e vocês podem ver que o ângulo da câmera tá diferente né? Pois é galera Olha só que lindo né? Então foi um dos motivos do qual ontem não tivemos vídeo direito porque eu tava arrumando aqui muita coisa da nossa Batcave da qual virá muitas novidades pra gente Valeu? E galera olha só mano eu to aqui com o Mano Assassins Fala ai safadão Eai galera tudo beleza? Belezauuura Galera, é o seguinte, ó Já vou avisando, tá? Você que assiste o GTA também No canal aqui, o GTA de hoje tá sem webcam Porque bugou o webcam Quando a gente tava gravando, inclusive Eu e o Assassin juntos, certo? Vixe, hashtag tudo culpa do Assassin Tudo culpa do Assassin sempre E galera, ó só, velho, tá uma manada de Pokémon Aqui, certo? Quais que são os seus Pokémons, velho? Os meus são o Eceptile O Electivare O Infernape O Kingdra e o Entendi, peraí, peraí, peraí Esse Electivare que tem dois Piruzinhos pra fora aqui, é seu, velho? Vixe, começa então essa treta Fica, eu vou, tô fugindo desse bicho, velho Valeu, galera, então Vambora, galera, vou pra lenda dos campeões De hoje, sai fora, mano Que o Electivare, meu Deus Tem um troço aqui Bom, galera, o que que nós vamos fazer hoje? Acho que eu não falei pra vocês na intro, né? Bom, como vocês sabem, eu tenho dois Dragonites Um Dragonite macho e uma fêmea, certo? Ambos com ataques Fire Fire não, Punch alguma coisa Um Thunder Punch, outro Fire Punch E da qual, galera? Nós, o Assassin está aqui pra gente Pra nos ensinar a fazer Brids Ou seja, bridar os Pokémons Nascer os ovinhos, tá ligado? Então a gente vai ensinar a gente fazer isso aí Com os Dragonite Até porque, vocês sabem Que eu não consegui encontrar nenhum Dratini Nenhum Dragonair Então a gente... Calma, tô plantando de novo Alguém tem autorização aqui? Vixe, ó, tinha gente que tirou e não plantou Aqui, ó, plantei também, tá vendo? Ah, tá certo, obrigado Então, galera, o que acontece? Então a gente vai ter, né? O Dratini, né? Até na nossa Pokédex através disso E o Assassin sabe bridar Então ele vai ensinar a gente A Nanda também nos ensina a bridar, galera Mas pelo horário que a gente tá tendo aqui A Nanda, véi A Nanda, véi, ó Cê sabe que todo véio dá uma me cedo, né? Então como eu tô gravando isso aqui muito tarde Então eu só posso fazer isso aqui com a... Com o Assassin mesmo Beleza, Assassin? Beleza, vamos que vamos Então bora lá Partiu, véi Como é que é? Me ensina, então Me ensina, me ensina O que que a gente vai precisar fazer? É o seguinte, cara É... Pra dragão... Primeiro tu tem que separar aqui Ô, filho da mãe Para de me trancar, moço Você tem que separar um espaço aqui Que tu vai bredar eles, cara Tá, então eu vou tirar todo o trigo aqui Me ajudei Tem que ser um espaço 9x9 9x9 Então vai fazendo as contas aí pra mim, por favor 81, moço Blocos Calma aí Não, as contas que eu digo assim Tem 9x9 aí Ah, tá, a dimensão do bagulho Ah, com certeza tem Aqui tem sim Tem, né? Então fechou Aqui dá e sobra, moço Cadê? Semente daqui Semente, semente Beleza Ah, pera aí que meu Skype tá mexendo aqui Pera aí Beleza, galera O viadão aqui era o mestre que você tava me chamando Mas fala aí, filho Beleza, olha só São 9x9 aqui 1, 2, 3, 4 Deixa eu pegar uma pazinha 5, 6, 7, 8, 9 Ah Cai Vai lá, vai lá Galera, eu tô com um monitor novo Vocês não tem noção Tanto que eu tô feliz, vai Enfim Ah, troca Eu precisava Eu precisava Compartilhar isso com vocês Mas e aí Eu me afoguei Dá só um segundinho aqui Você afogou aonde? Na terra? Não, eu me afoguei não Fiquei preso aqui Pô, louco Para, para, moço Sai, moço Olha lá Então tem que tirar isso aqui tudo, então Isso Ai, cadê meu balde, mano? Beleza, galera, é bom Ó, eu tinha feito a marcação certa Cadê? Esse daqui Então, peraí, Assassin Só pra gente saber por partes Então a gente precisa, pra começar Ter um espaço 9x9, é isso? Sim Beleza, galera Então aí, já fica aí Como é que funciona a treta Assassin, tá certo aqui? 3, 4, 5, 6, 6 Acho que eu quebrei a mais, hein? Calma aí, vamos ver aqui Deixa eu fazer É até aqui, é até aqui Eu comecei por aqui, ia contar Certo, deixa eu fazer uma Você quer pá aí? Eu tenho uma de diamante, tá tranquilo Ah, tá, tá tudo bem Desumilde Vamos lá, galera Deixa eu fazer então aqui uma de pedregui mesmo Porque, né? Né? Porque, né? Porque, né? Acho que tem uma madeira aqui Tem madeira, sempre tem Ok Tem umas rústicas aqui também Fechou Fechou, fechou, fechou Deixa aí, ó Fica aí Ok, beleza Oxi Ok Fazendo a pazinha pra nós Pazinha Fechou Beleza, já separei aqui Só quebrar o que tá no meio agora Tô chegando aí Não deixa eu ter feito minha pá A toa não, mano Ixi, vou deixar tu quebrar o resto Obrigado Tá, e essa água imensa agora? Como é que faz? Tira Dá um jeito Não, vai colocar um bloco por cima disso aqui Ah, é só fazer isso aqui também, ó Não é só tampar praticamente? A gente pega onde tá Ah, sim É que... Ixi, eu coloquei vários pontos Eu tirei aqui a terra Pra fazer um bagulho bonitinho, tipo Que vai colocar mais bloco aqui em cima, se liga Entendi Tá bom, beleza Bom, tá aí 9 por 9, e agora? Isso No caso do dragão A gente... Do tipo dragão, né? Que é o Dragonite A gente tem que ir lá no... No fim, né? No portal Ok No The End E pegar os bloquinhos que tem no chão ali Demorou Então vamos lá Você me segue? 81, na verdade Sigo, sigo Vamos lá Não, vai pelo seu portal que é melhor, eu acho Oh, não, não, vai pelo meu também Ah, não sei não Ah, já desci no meu Vamos lá, cara Eu nem lembro, galera Torre, eu acho, né? Torre, isso Beleza Isso Vamos embora Já tô no The End aqui Maravilha Beleza Ok, aí tem que pegar essas biluguinhas aqui Essas... É Essas bloquinhas daqui Tá, então tem que pegar... 81 81 Tem que pegar 81 81, 9 por 9, moço Cê é louco, mano Ah, já queijo Isso aqui é queijo Bora Bora lá, galera Vamos pegar os... Queijo, é que nem a lua É feito de queijo Nossa, que... Ai, nossa Quase que eu... Você caiu, velho? Não, tinha chão embaixo Oh, temos invasores ali, ó Quem que é aquele ali? Tinha aquele carinha ali Que eu não lembro dele? Eu não sei Eu não tô aqui mais Eu tô caindo Lá onde a gente nasceu lá Vamos lá, galera Vou pegar aqui, então Onde a gente nasce no... Do portal? É, ali, tipo Onde a gente deu o respawn pra cá Sacou? Ah, tem há um tempo já, cara Poxa, eu nunca vi aquele cara lá Enfim Vamos lá, vamos lá, galera Deixa eu pegar os queijinhos aqui Logo na Evaldo Aí, galera Tô com 60 aqui Cê tá com quanto, cê safado? Eu tô com 21, cara Na verdade, 22 Volta pra trabalhar esse trem aí, filho Mas já foi, já deu, né? Ô, louco Já, já, já Vamos vazar Aqui, pega aí, pega aí Dá os packzinhos Dá os packzinhos, mano Ok, galera Fechou Pegar nosso querido Charizard E aqui não pode... Trocar Pokémon aqui não, filho Dá barra home, né, cara Tem que ser... Você tem que sair daqui E, galera É sempre bom a gente sair também Quando a gente sai do The End É bom... Quer dizer, é isso mesmo Quando a gente sai do The End, galera É sempre bom a gente sair do jogo E entrar de novo Pra não dar aquele bug do PC, entendeu? Caralho Olha a terra que eu coloquei aqui na casa do Teixudão, véi Putz, tem quase uma semana que não loga Taca as terras até agora aqui Bom, galera, então peraí Deixa eu sair e já entrar de novo aqui Olha só Saí, beleza Multiplayer Bom, beleza, galera Tamo aqui Voltamos pra casa E aí, safado? Pode lotar desses blocos aí? Pode lotar de blocos aí Inclusive você que tá com todos os blocos Então peraí Pega a metadezinha aí Olha lá, galera Nossa, cuida do lado direito aí Que eu vou colocando um queijinho aqui Fim! Ó, galera Quem gosta de queijo aí? Eu só gosto de cheddar, véi Eu... Você gosta de queijo, hein, mano? Eita, pô! Só gosto de cheddar O que que é que você tá? Que isso, mano? Eu falei como uma besteira Sem... Gordíssimo É, mano, gordinho, mano Ai, ai, véi Então, dá licença aí Volta aqui Eu não quero batalhar Mas esse ípido aqui vai tomar um fogo na beija Pronto Nossa, eu tomei um sai bem Vixe Olha isso O Charizard não tá acertando ele Pronto, acertou O Gang até upou, mano Vambora, véi Deixa eu tirar aqui do lugar Pronto, fechou Ó Eita, já fiz caquinho Nossa, tá dando uns bug, véi Tá, tá dando uns bug Tô louco Eu vou ser tampado É, eu quero que você vá processar pra onde, mano? Olha aí Só que você tá fazendo fazer, mano Acabou pra mim O meu acabou Acabou, fio Nossa, quebra isso aí Põe mais aí, mano Acabou, moço Teve algum mané que pôs errado aí Algum, né? Algum mané Ok, ok Isso aqui é um quebra-cabeça, mano Olha aí Vixe, aí Vai, coloca aqui Pronto Fechou Beleza Aí, beleza Então agora a gente vai fazer o... Handblock, né? Que é pra bredar E vai colocar bem no meio dele, cara Deixa eu ver aqui onde é o meio, né? Rock, como é que ele chama? Rock, o quê? É, Handblock Handblock, ok Certo Como é que faz isso aí? Deixa eu ver onde que é o meio desse bagulho aqui Ah, galera Olha só É aqui o meio? Eu acho... Não Nossa, só pra falar um negócio pra você, véi Você é um péssimo engenheiro, hein? Tô louco Porque, moço Olha a desigualdade da casa Eu coloquei um quadrado... Eu coloquei um quadrado na mãe Ah Olha o quadrado da casa, véi Eu não puxei no meio, né, moço? Não Sai daqui, arbo É porque eu pensei o quê, cara? Aqui vai ser o seu ponto de bridge Aí aqui você faz uma plantaçãozinha no canto, entendeu? Foi isso que eu fiz Você reparou que a única casa do jogo A única casa da série É exatamente como é a casa do Pokémon mesmo? Você reparou isso? Que eu fiz uma casa bem parecida com a da série mesmo Assim, Pokémon, TCG TCG não, porra Pokémon normal Tipo assim, olha aqui, galera Alguém já percebeu isso? Foi, tipo, eu precisei falar agora No episódio 40 Entendeu? Porque olha só, galera Minha casa é o mesmo formato Uma casinha do Pokémon mesmo Do Game Boy, entendeu? Ah, mano, eu só fiz um quadrado Aqui, galera, pra vocês terem noção É aqui, é quadradinho Pá, bonitinho Aí é escadazinho Porque sempre tem uma escada, né Baúzinho, acabou, véi Não tem mais nada Eu não quis fazer uma mansão Mas enfim, vai lá Beleza Então tu precisa fazer um piston Eu acho que é o nome Piston Tá bom Antes que... É o seguinte São três blocos de madeira Três blocos de madeira Refinados já Eu tenho Headstone São uma headstone Uma barra de ferro E quatro blocos de pedregulho Não é pedra Pedregulho Pedregulho mesmo Ok, já tô com os ingredientes É, não é Vai lá no... Como é que vai ver a cadeira que eu não lembro E é o seguinte Tu vai fazer três blocos... Tu vai colocar três blocos de madeira aí em cima Ah, em cima Ok Um do lado do outro E como se fosse bota De pedra Uma em cada lado Como se tu fosse fazer uma bota Uma bota... Eu não lembro como é que vai bota, véi São dois em cada lado, moço Tá, um em cada lado então Ah, dois em cada lado Não, dois em cada lado Ah, tudo bem Por isso que tem quatro Headstone aqui E a barra de ferro Aí você ferro no meio E headstone embaixo Ah, legal Só que aí? Peixe Só um que precisa? Só um que precisa Tá, peguei Beleza Aí agora você precisa de um PC 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 precisa de alumínio Isso, alumínio PC eu já não sei fazer Você disse que sabia Ai, meu Deus Beleza, galera Olha só Então a gente vai precisar de um PC agora Então os alumínio Nós xuxa aqui Se não me engano Tuto, você pode se quiser Só quebrar o teu PC Que tá lá embaixo Que volta a PC mesmo Ah, não, não Mas eu prefiro Ixi, tá cheio o inventário Eu prefiro Ter um PC só pra quelar Até porque aquele lá Foi presente danado Então eu não quero mexer Presente a gente não se mexe Tá ligado Vamos lá, galera Aqui Ok, fechou Bom, vamos lá Pegando aqui Então a gente precisa de seis, galera Mais ou menos isso Ih, bugou aqui esse trem Vamos lá Então, galera Deixa eu operar aí Rapidão Bom, galera, beleza São seis mesmo aqui Então vamos lá Quebrando Entendeu E aí, no caso Nossa Demora quebrar isso aqui Seis Pera aí, galera Só no seis aqui Ok, o último Beleza, seis, galera Bom, vou colocar minha barra agora De alumínio aqui Que não preciso mais E vou pegar um pack De redstone Como é que faz lâmpada de redstone? Você sabe? Esqueci Vixe, não faço a mínima ideia, cara Esqueça pra nós aí, mano Tô louco Pera aí, galera Deixa pra aqui Tu quer lâmpada de redstone, moço Vai pensar, não Precisa, moço Bom, galera, vamos lá Agora já tá tudo certo Vou pegar aqui Entendeu? Nada como santo Google Pra nos ajudar A gente vai precisar, galera De uma barra Opa Uma barra de glutstone Pera aí aqui Ok Fechou Agora a gente pega uma barra aqui Coloca a glutstone bonitona aqui Fechou Agora a gente pega aqui, ó Seis A gente pega Põe esse aqui no meio E que mais mesmo? Acho que é esse aqui, né? Um aqui Não, não é não Falta um Mais cima, galera O que que tá faltando, hein, véi? Um vidro! Não tem... Vidro, caramba Vidro, moço Como é que eu esqueci do vidro, véi? Pera aí, galera Esqueci do vidrão Vou pegar Guardar minha picareta Pera aí Lembrando que o PC, galera Quem me deu aquele PC ali Foi a Nanda, hein? Deixa eu ver Onde tem vidro aqui, cara? Ixi, eu não tenho vidro Não, não é possível Eu tenho Claro que eu tenho E os... Aqui, boa Achei Onde você tá, safado? Eu tô procurando fazer aqui o vaso Que eu não lembro agora Como é que se faz Vamos lá, galera Então, eu vou jogar fora Alguma coisa aqui Que eu não vou usar Pelo menos agora Vamos jogar fora o pedregulho Depois eu pego mais Bom, vamos lá Deixa eu colocar o vidro novamente ali Guardar Agora a gente tem os ingredientes, mano Vamos lá Vamos pôr Já o vidro aqui Glutstone aqui Outra Headstone Glutstone não, né? Headstone lamp Agora aqui a gente põe as pedras de alumínio E vira Voa lá Um PC, garoto Boa Boa Vamos lá Colocou agora aqui Aftretem Pestão vai precisar, né? Acho que o meu inventário tá cheio Mas depois eu vejo o que eu faço Tá, enfim Tá, já tô com o PC E agora? Tá, então agora o que que falta É fazer um vaso Que eu não me lembro como é que se faz Eu tô pesquisando aqui rapidão E já voltamos Deve ser Deve ser porque Vai ter que ser, velho Eu acho que é argila Barra de argila Não sei, velho Acho que tem a ver com argila e em V Eu acho Sei lá Vambora Galera, olha só Acabei de encontrar um pedacinho de argila aqui O que a gente precisa fazer É queimar, né? Isso É só queimar a argila mesmo Galera, já tem o suficiente aqui já, cara Chega mais Já tem o suficiente, beleza Já tem o suficiente Já aqui, mano Tá perdendo tempo aí, Joe Aí, galera A gente vai fazer três barras de argila De tijolo, não é verdade, né? E é igual fazer o balde Mesma coisa Aí, o tijolinho Primeirão E aí, galera Ah, é, tá E aí Aí pega o vaso, o computador O que mais? Calma aí, já fez? Já Deixa eu mandar o TPN em tudo Tá Entra aí Chega aí, mano Beleza Então tu vai fazer o seguinte Já fez tudo aí Eu tô com um bloco Um tijolinho aqui Que eu não vou usar Já foi Vou gastar meu carvão aqui, não Beleza Já tô com quatro aqui E aí? Tá Então tu vai fazer o baldezinho, né? Que são três Vaso Tijolos Ok Vaso Vai ser um embaixo Um em cada lado E... E agora tu vai fazer na ordem O Piston O PC E o vaso Um em cima do outro Então vai lá O Piston Primeiro O PC E depois o vaso Tá Vamos ver, galera Opa, toquei Ih, deu não, véi É no meio É no meio No meio No meio Tem certeza que o Piston É em cima, véi? Não, o Piston é embaixo, cara Que é em cima É o vaso Aff, mano Tá aqui, beleza É um em cima do outro É um em cima do outro O Piston Depois o PC Serve isso aqui, fio Serve isso aqui Ah, Sasso Olha só Olha só Olha esse baú aqui Quer ver não Peraí Olha esse baú aqui Tá vendo esse tempo aqui, ó Esse tempo Essa ampulheta aqui, ó Tem a ver alguma coisa Que ia andar rápido, eu acho Hum Eu consegui com os bosses aí Enfim, vamos lá Ah, tá E aí, agora E agora Aqui é uma ampulheta, cara Tô vendo nada não Ah, tem uma aqui no meu inventário Sai fora, Vedef Ó, sai Tô brincando Vamos lá Então agora tu tem que ver o meio certinho disso aqui, cara Deixa eu só ver aqui Se eu coloquei nove blocos certinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Beleza Então agora tem que ver o meio certinho disso aqui Que é mais ou menos aqui, eu acho Deixa eu colocar um bagulho aqui E aí vamos ver Cara, nem aí não, mano Não é isso, moço É aqui, moço Onde eu tô apontando aqui, ó Aí? É aqui, ó Também isso aqui, ó Ó, porque é uma, duas, três, quatro Não, você apagou Aqui, mano Aqui, tem certeza? Uma, duas, três Ô, meu Deus Um, dois, três, quatro É aqui É aqui, ó Uma, duas, três, quatro Um, dois, três, quatro É, isso aí, meu Uma, duas, três, quatro Aí, prontinho Aí mesmo Tá, tu vai colocar aqui o rente bloco Vai, tira aí Ok Pega a terra aí, sem educação Seu sujo Vixe Eita, pô Aí, beleza Então agora É tão bonitinho isso aqui Vixe Os seus Dragonites estão no PC? Não Tá, tá Ah, então tu pode vir aqui Pode vir aqui Ele puxa do PC Vai que legal, ele some Que coisa da hora Ah, e aí Então tu clica aí Com o botão direito nele E marca os dois Dragonites Que tu quer aqui, Breden Ok Breden Ok Beleza, então agora é só esperar, cara Eita, pô Tem um gigante aqui Ih, fia de tu, mano E agora? Então agora é só esperar É o seguinte Vai tá saindo um coraçãozinho deles Mais ou menos aqui na frente É, vai O Dragonite ele é muito grande E não mostra muito bem Só aqui que dá pra ver Na frente, né? Na frente, moço Que isso Eita, nós Aí tu vai ver a cor do coração Tendi, cor do caroço Sai fora, velho Vixe Do coração, moço Que caroço Que caroço é... Corzinha do coração É, aí Qual é a cor que tá? Não tô conseguindo enxergar Não tô vendo coração nenhum aqui Aqui, mais ou menos Aqui na frente Vai tá saindo do chão Do chão Eu tô vendo os piruzinhos deles aqui, velho Não tô vendo coração nenhum aqui não, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta lá Mãos dadas Vixe, salte tanto Salte tanto Não é que pode botar fogo naquela perua, não? Não, fogo é só... Oh, oh, oh Tortuig, Tortuig Sai, Tortuig é meu também Não, mentira Não vou usar Tortuig Pode pegar Pode pegar também Aí tu deixa eu matar ele Não, tadinho, tadinho, tadinho Não, não mexe com ele Tadinho, deixa ele quieto Dá run, dá run Não mata ele Mas, mas... Não derrota ele, tadinho Já corri já Mas e aí, o que que é agora? Bem, então agora vamos voltar lá, né? Ver se... Se... Apareceu alguma coisa Só isso? Só isso, moço É rápido Eu só tenho uma coisa pra falar pra você, cara Que é... Survive 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 Tá, deixa eu ver Ainda nó de corações Será que eles são machos mesmo? Macho e fêmea? Clica com o botão direito nele Deixa eu ver Macho e fêmea, exatamente Deixa eu ver Clica com o botão direito no Dragonite Que que aparece Dragonite é mais atraído, entendeu? Atrativo Para o Dragonite Everyday Tá, cada dia ele tá mais atraído pelo outro Tá certo Então é isso, cara Agora é só dar tempo aí E aguardar Aí é o seguinte Tem um esquema de cores Do coração que vai ficar aparecendo com eles Que é... Cinza, se eu não me engano na ordem, né? Cinza, azul Um roxo E eu acho que tem um roxo Depois do azul E depois é o rosinha, moço Porque aí quando tá o rosinha Meio avermelhado É porque já teve o ovo É porque já teve O negócio já rolou, tá ligado, velho? Eles tão só se amando É, fi Vem cá, dragoleta Vem cá, drag... Rapaz do céu Vem cá, me dá esse rabote aqui, mano Deixa eu segurar a sua asa Se é que você me entende Rapaz Tá, galera Beleza Tá, o Assassin's Creed ensinou a gente A gente fazer a bridação Então é assim que brida qualquer tipo de dragão É isso? Qualquer tipo de dragão, sim Pokémons do tipo fogo Geralmente ao invés desse cubinho daqui É aquele cubo vermelho Que agora eu esqueci o nome Eu sei, lá do... Que tem no Nether Aham E... Cara, vai mudando de acordo com os pokémons Pokémons de gelo é... Gelo aqui, né? Bloco de gelo Entendi E é isso Entendi Bom, galera Então vamos fazer o seguinte Espera aí Que eu quero ver se Aquela ampulheta lá Ela tem alguma... A gente consegue fazer alguma coisa Com isso aqui Espera aí, rapidão Vou pesquisar aqui Bom, galera Vamos fazer o teste aqui, ó É o seguinte Ampulheta faz o que, ó Sass, fala pra galera aí É... Ele agiliza o processo de bridging Eu já peguei pra tu Ah, valeu Já agilizei já Ah, mas você pegou os dois? Peguei, peguei, peguei Aqui tá o silver Só um silver É porque eu tenho dois de um, né? Você tem dois do golden Ah, dois do golden Não, então me dá só um golden E, cara O que é esse negócio também? Range upgrade Quero saber Onde que tá? Pera aí É verdade, galera Deixa eu... Ah, é um upgrade pro bridging também Tem coisa besta e não sabe Pera aí, mano Rapidão Galera, é o seguinte A gente tem uma pesquisada Então, aquela parada Vocês vão me ajudar agora, tá? Bom, pelo menos Ampulheta aqui A gente descobriu Pelo menos Eu tenho dois golden Então, um Eu vou tentar colocar aqui Deixa eu ver Ó, ó Ó, o Brynn e Pokémon Ah, aumentou um level Ó, ó Ó o coraçãozinho saindo O piruzinho dele Aqui, ó Uuuuh Coração saindo do piru Tá de que cor? Tá meio roxinho agora Ah, pô Então, aí O próximo, se eu não me engano Pra mim tá aparecendo cinza É, meio cinza O próximo, se eu não me engano É o vermelho Ou rosa Sei lá Que já é o último nível E vai Começar a fazer filhotinhos Aí, filhote Então é isso, galera Entendeu? Aí, ou seja Ampulheta serve pra isso O golden é o mais agilidoso O silver ele agiliza Mas não tanto Agora Ou aquele rush Que a gente olhou É, fala pra eles Ele amplia, né O assassin O range update Ele amplia Essa área Que ele alcança, né Que Aqui ele tava alcançando Uma área de 9 por 9 blocos Você Usando o update Ele iria alcançar Até 15 por 15 Exatamente Aí, galera É Por favor Vamos dar uma força Pesquisa aí Tá, pesquisa aí Porque eu fiquei com uma dúvida Se aumenta A dimensão Então será que a gente Poderia colocar Mais dois pokémons Pra habilidade Não, mais um, né Mais um Eu não sei se você Poderia colocar mais Eu acho que isso Só iria agilizar ainda mais Tipo É, talvez eles iriam Rolar mais Entendeu, galera Iria ter mais espaço Pra rolar E o trem Esquitar mais rápido Ou então Colocar mais um casal Então pesquise aí Me falem Vocês que tem mais experiência Com o mod do Pixelmon Beleza? Eu quero ver mais O coração O coração saindo O coração saindo aqui Do novo Nossa, que coisa feia Mata esse bicho aqui Bom, assassins Muito obrigado Ah, peraí Aí o negócio fica vermelho Aí a gente pega um ovinho Aí vai aparecer um ovinho aqui Certo? É, vai aparecer um ovinho aqui embaixo Você vai clicar no botão direito Vai aparecer ali Claim egg Só tu clicar Que se você tiver com a party cheia Ele vai pro PC Se tu não tiver Vai pro... Tá, só que ele vai pro PC em ovo Ou ele vai pro PC em hidratine? Em ovo E depois, como é que eu rechoco esse ovo? É correndo, moço É por passo Ah, é por passo Ok, tudo bem E agora outra coisa Por exemplo Depois que eu peguei um ovo Aí o coraçãozinho zera de volta Ou já fica no vermelhinho Ou já fica mais rápido o processo? Ele fica no vermelhinho Já fica mais rápido Fica direto, né? É Entendi Eu, por exemplo Eu tô com uns três ovos De tratinho Uhul Beleza, galera Então é isso aí, galera Mostra o ovinho pra galera então, hein? Uhul, calma aí Ah, não tem como mostrar Vou ver E não tem como mandar pra fora Ah, entendi Não, tá, beleza Bom, galera Então é isso Muito obrigado, Assassin Por ensinar a gente a bridar aqui, certo? E, galera Essa aqui é mais uma oportunidade Pra gente, então Começar a bridar outros Pokémons Da qual a gente tenha E é o seguinte, galera A gente precisa de dito, tá? Por exemplo, o Sir Vine Eu quero o Sniive, entendeu? Então se eu conseguir o dito, né? Ou o Assassin Eu consigo tentar fazer o Sir Vine Acasalar com uma minha O chiclete, né? O Big Big Sim O dito E aí pode nascer O Sniive, certo? Isso, exatamente Só que o dito, pelo que eu vi Ele é um pouco mais difícil Demora mais, né? Entendi Beleza Cara, um ralo e rola com um chiclete Ia ser estranho, né? Mas beleza, Assassin Despeço da galera aí, safado Obrigadão por ter a força aí É isso aí, pessoal Muito obrigado aí Foi um prazer estar ensinando O Montalvão a fazer filhote Entendeu? Eita, que isso Monta de Jão, mano Relaxou, moço Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos E é isso aí, Monta A bundona aqui O cara pôs uma bunda na minha cara aqui, mano Sai fora O Xim já quer fazer o... Só virou pra tu, só aí, ó É, o seu parceiro é aquele ali, filho Não sou eu, não Sai fora, filho Vixe, mas que Dragonite gigante, moço É, mano O tamanho do rabo dele Pega o rabinho dele pra você ver Pega o rabinho dele Ai, é que coisa rápida na minha cara Bom, galera Que... Surre de bunda, olha lá Surre de bunda Do Dragonite, galera Bom, galera Muito obrigado você que esteja aqui, galera E já deixou seu like favorito Pra ajudar na divulgação E na avaliação Quinta-feira temos mais Pixelmon aqui pra vocês E, galera O GTA de hoje vamos ter, tá Mas, infelizmente, a câmera bugou E já vou avisando vocês aí Pra não ficar perguntando Por que que bugou nos comentários Valeu? Então, galera Focha abraço Grande abraço Grande abraço E grande piruzão Valeu, galera Focha abraço Focha abraço E foi Uh, meu Dragonite também é gigante, moço Deixa eu ver Aqui Olha o tamanho do rabo dele Deixa eu pegar... Ai, eu ia pegar a sua educação Tchau Pega lá, moço Ah, cara da mãe, não É, eu só pego o rabo de uma vez na minha vida Só Vixe É, filho, eu sou um fan... Eu sou um fantasma Que isso, meus carozinhos, sabe disso? Ah, 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 ah